Você falou que era um Asker policial? Ah, não. Eita, é P3 esse. Trator, né? O cara nem hesitou de não rushar essa parte. Ué, não usa o dash não? Olá, good sir. I love you, Laris. Ai... Tá em mim ainda, mano? O Asker é louco, mano. Putz, não tem pallet aqui. Uh, thank you, good sir. Uh, 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 uh. Nossa, é lindo, meu mano. Ele me perdeu... Você está apenas expondo o inimigo. Nossa, eu te amo, Wesky. Ganhei um brother. Nossa, eu estou muito lento, velho. Falei, mano. Caralho, ganhei um brother. Ai, caí. Nossa, eu tenho ninguém, Gemma. Oh, galera, pega a Gem aí, mano. Se não fodeu, velho, eu vou morrer, mano. Ah, fodeu. Acho que o cara deu um dash sozinho aqui. Mesmo que eu tivesse a Adriana, não ia mudar nada. Valeu, Demolajer. Eu tenho que tentar chegar no meio do mapa, mano. Será que dá para abrir esse portão aqui que eu estou? Cadê o palito daqui? Ih, fodeu. Vamos lá. 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 Ai! Matinho me entregou, maldito. Eu gosto de palhaço. Eu gosto de palhaço. Ah! Aletas! Ah! Ah. Me zoando pro meio do mapa. Será que eu chego em algo? Tem que ficar na 4 walls. É a list tag dropada. eu vou só confiar mano comentei a play pô ai se deu só ah droga pwerf wrong serva Caraca, solidariedade o da Ada. Nossa, tu curte muito usar umas perk diferenciadas, né? Eu sou muito meta em Joy. Ai ai! Nossa, esse kit aqui... Ai ai, travei pra caralho, Nuginho. Nossa, ele não levantou a linguiça. Mano, meada num geme, velho. Isso, velho! Que boneco broken! Nossa, que foe, mano.